Bem-vindos ao 55. Chame o Gra. Seja anão e se inscreva no nosso canal. Neste vídeo estaremos deliverando três livros de autoria do Olavo de Carvalho. Um ótimo acervo para você que precisa para os estudos ou simplesmente compreender melhor a política brasileira. Boa leitura e anão é irmã. Bem-vindos ao 55. Chame o Gra. Seja anão e se inscreva no nosso canal. Neste vídeo estaremos deliverando três livros de autoria do Olavo de Carvalho. Um ótimo acervo para você que precisa para os estudos ou simplesmente compreender melhor a política brasileira. Boa leitura e anão é irmã.